Olá! Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito das orquídeas do gênero Cymbidium. As Cymbidium são muito conhecidas por suas flores que têm cores bem chamativas, como por exemplo essa cor de rosa, a amarela, cor de telha e a Cymbidium verde. As plantas Cymbidium são conhecidas também pela grande quantidade de flores que elas possuem e por conta disso ela fica florida por uma grande quantidade de tempo, às vezes ela fica por meses, não exatamente a mesma flor, mas a mesma haste ou a mesma planta soltando várias hastes uma depois da outra, como por exemplo essa, que tem várias flores, algumas estão murchando, mas já tem uma haste nova com botões e que vai continuar florescendo por muito tempo. Essas plantas, além de serem muito bonitas, as flores, elas têm uma folhagem diferente, então tem muita gente que gosta dessas orquídeas, não só por conta das suas flores, mas porque durante todo o resto do tempo a folhagem também faz uma ornamentação bem bacana. Essas orquídeas, elas são originárias de lugares um pouco mais frios, por isso algumas pessoas têm dificuldade para fazer com que a Cymbidium floresça. Primeiras regras, então, para que você cuide bem da sua Cymbidium e para que ela floresça. Substrato. As Cymbidium, elas não são tão exigentes com relação ao substrato, quanto as Catleias, por exemplo, as Falenopsis. Na Cymbidium eu posso plantar, inclusive posso misturar substratos comerciais, como substratos para plantar mudas ou para plantar rosa do deserto. Até tem pessoas que misturam com um pouco de terra, não é bom colocar somente terra ou colocar uma proporção muito alta de terra. Mas se o substrato que você fez com materiais vegetais, cascas de árvores, tiver um pouco de terra, não tem problema, ao contrário das outras que não podem receber terra. A Cymbidium também tem uma característica que você pode cultivar em vasos grandes fixos ao chão, como, por exemplo, vaso de granila, vaso de barro. Você pode pegar um vaso grande e ela não precisa necessariamente estar em cima de um telado, como as outras plantas. Porque, justamente, ela não tem tanta necessidade de que aconteça essa drenagem. Então, não tem problema que ela esteja num lugar liso, num lugar preso ao chão. Assim como, também, não tem problema que ela receba uma temperatura mais fria, por exemplo, quando acontece o inverno. Até porque ela é acostumada com temperaturas mais frias, originalmente, né? Então, quando você cultivar ela em lugares frios, a gente, geralmente, tem bastante facilidade e todo ano ela floresce. Pessoas que moram em lugares mais quentes precisam fazer algumas técnicas para fazer com que a Cymbidium floresça. Algumas pessoas colocam, por exemplo, pedrinhas de gelo por março, abril, na Cymbidium, para que, quando chegar perto do inverno, ela já esteja programada, digamos assim, ela já tenha recebido um pouquinho de frio e, ao passar do inverno, ela receba mais frio. Então, ela consegue o frio suficiente para florescer. Mas, claro, quem optar por colocar gelo, não vai colocar gelo na raiz diretamente ou em contato com as folhas, porque você pode queimar a sua planta. Então, você vai colocar ele mais ao redor do substrato. Tem gente que já contou que coloca na geladeira, mas sempre levar cuidado, porque, às vezes, você vai fazer uma temperatura excessivamente fria e vai acabar congelando a sua planta, especialmente se ela estiver em um lugar muito úmido. Uma outra coisa que é importante da Cymbidium é que você precisa regar ela e manter as raízes úmidas, mas não encharcadas, como todas as orquídeas não gostam de ter as raízes encharcadas. E ela precisa receber sol. Ela floresce melhor se ela estiver em um lugar onde ela recebe sol. Ela não é tão sensível ao sol do meio-dia, por exemplo. Claro que se ela recebeu sol da manhã, um pouco sol da tarde, mas eu tenho plantas que ficam recebendo sol um pouquinho mais forte e ela não é tão sensível. Mas isso também varia muito da região onde você mora. Outra questão muito importante que nós precisamos cuidar nas Cymbidiums é a adubação. Nós precisamos adubar ela com bastante qualidade de adubo para que ela também tenha força suficiente para florescer. Quando a gente compra, a maioria das plantas vem em vasos pequenos. Quando a gente tira a orquídea daqui de dentro, você vai perceber que a raiz chega a estar enrolada ali de tanta raiz que tem dentro desse vaso. Então, ela não tem nutrientes disponíveis aí em grande quantidade a ponto de conseguir se manter sem adubação. Então, é bem importante que você faça a adubação da sua Cymbidium. Quando ela perdeu a flor, se você quiser, você pode passá-la para um vaso maior. Então, você faz uma mistura que você tiver interesse. Pode colocar um pouco de substrato, pode colocar algumas madeiras em decomposição. Mas é importante também colocar um pouco de casca de pinos, manter o substrato que as orquídeas gostam. E assim você vai manter a sua planta com qualidade, saudável. E eu tenho certeza que ela vai voltar a florescer. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. E assim você vai manter a sua planta com qualidade. Tchau, tchau.